Depois de um ano, a tradicional Feira da Lua voltará a ser realizada neste sábado. Estamos muito felizes em poder voltar a trabalhar. Na realidade, nosso setor é um grande gerador de rendas, de emprego, e agora aos poucos estamos retomando. A realizadora desta Feira de Beleza também comemora. O evento tem mais de 10 anos, mas desde 2019 não era realizado. Com a publicação do decreto, a feira foi marcada para começar no dia 31 de agosto no estádio Mané Garrincha. Um espaço onde as laterais são completamente abertas, o local é extremamente ventilado. Nós aumentamos o espaçamento dos corredores, nós vamos disponibilizar todas as medidas de segurança que forem necessárias e exigidas para que a gente possa realizar um evento seguro para todos nós. O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, ressalta que mesmo com a flexibilização, há preocupação com as variantes da Covid-19 no DF. Ele afirma que o momento é de liberdade controlada. Nós estamos fazendo essa flexibilização e ao mesmo tempo nós estamos observando o comportamento do vírus, porque é muito imprevisível e tudo pode acontecer no futuro. O decreto que autoriza as feiras e eventos de grande porte estabelece ocupação de no máximo 30% nos locais. Afastamento de no mínimo 1 metro entre as pessoas para eventos corporativos, cívicos e gastronômicos. Além disso, é necessário apresentar o resultado do exame RP-PCR negativo, realizado 72 horas antes do evento. Esse decreto permite essa flexibilização, ele dá um pouco mais de liberdade, mas é uma liberdade controlada. A gente ainda está muito preocupado e estamos focando, observando o comportamento do vírus. Existem variantes circulando no DF, a gente tem que ter cuidado. Vivo vocês a participar da Feira da Luba neste final de semana no DF Salomão, em comemoração há 20 anos, seguindo todo o protocolo de segurança. Vamos?